Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Siga em frente. 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 Amém. Siga em frente. Amém. 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Amém. Siga em frente. Amém. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Aqui termina o percurso. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.